Mas brincadeiras a parte agora, uma mensagem séria pra finalizar, Gal, que eu vou indo nessa também. Hoje foi um dia ótimo aqui, né? Hoje, perdi o sono, Gal, de manhã. Deixa eu falar a verdade hoje. Hoje fui dormir umas três da manhã por aí, demorou pra chegar a comida de noite depois do jogo. Acordei umas nove, rapaz. Não sabia que tava me tirando sono, óbvio que tem bastante coisa acontecendo. Mas acabei caindo num vídeo randômico do YouTube, Gal. Que me fez refletir um pouco, pensar aí. Qual? Posso... Ah, eu posso te mandar depois no privado. É um pouco pessoal. Mas me fez refletir um pouco, sabe? E vocês que estão aí em casa, não só no CS, mas na vida, né? Posso falar pela minha experiência no CS. Metade desse jogo aqui, Gal, é cabeça. Essa que é a grande verdade. É cabeça. E hoje eu consegui organizar minhas ideias aqui. Consegui perceber algumas coisas que eu preciso fazer melhor. Consegui organizar um pouco o que eu quero fazer aí pro futuro. E aí você entra com outra cabeça, Gal. E o jogo parece que flui. Parece que o timing tá a seu favor agora. Entendeu? O CS, ele tem esse poder. O poder do timing. Parece que você não entende como acontece, mas parece que quando você tá bem mentalmente... A nave. A nave tá bem mental... Todo time que tá na era, né? Parece que mentalmente eles estão bem. Tudo acontece pra esse cara, né? Pois é. Parece sorte, Gal. É óbvio que não é tudo só cabeça. Precisa ter muita técnica também. Precisa ter os pensamentos certos. Mas eu vou te falar. Nesse nível aqui, encontrar o conforto na hora de jogar. E aí a importância de ter um time que se dá bem. Um time que conversa a mesma língua dentro do jogo. Ter um bom... São vários aspectos. Existem alguns aqui. Mas você encontrando o conforto na hora de jogar, fica muito mais fácil performar. E hoje eu acho que isso rolou de uma maneira legal. A gente conseguiu jogar super bem. Hoje eu acho que tava todo mundo jogando o melhor que pode jogar, né? E não deu outra. Foi um grande jogo. Um time muito bom quando tava jogando bem. Hoje foi bonito de ver. Fazia tempo que eu não via um time que eu não tinha... Não tive nada adicional. Falei, cara, tá chegando no final do segundo mapa e eu não vi um erro. Tá ligado? Pô, tomou um eco. Beleza. Mas tipo assim, de fundamento e conceito, eu não vi um erro do time da Liquid, cara. Um erro, velho. Você fala, pô, os caras tão jogando um CS fino. E eu não... Lembra em 2016, eu fui com o Gordox pra Lancaster. Vocês ainda não tinham ganhado o Major. Era LG, vocês estavam na casa lá e ainda não tinha. E o Fer era até meio pá comigo e tal. Tá. Aí eu conversei com o Fer depois. E aí eu falei assim, Ferzão, tem um livro que eu acho que você vai gostar muito. Que chama... É do Bernardinho. Transformando o Suor em Ouro. Sim. Muito bom. E aí eu passei pro Fer, ele leu e tal. E o Bernardinho, ele fala que, porra, num nível profissional de vôlei, de qualquer esporte, todo mundo é bom. E que quase que 90% de uma partida importante é o sangue nos olhos. E você pode entender sangue nos olhos de várias formas, inclusive o mental, né? É, eu acho que a melhor tradução pra explicar isso é realmente o... Como eu consigo tentar explicar, né? É o lance do conforto. Como é que ele aparece na hora do jogo? Quando você consegue entender exatamente o que você precisa fazer em cada momento. E aí você tá indo consciente pros disparos, né? Tá indo consciente pra imaginação que você tem que fazer. Quando você não tá se sentindo com medo de fazer tal jogada. Quando você consegue entender claramente quais são as suas melhores oportunidades em cada round, né? No CS é traduzido nisso. É. Quando você joga as suas melhores mãos, né? Joga as suas melhores fichas o tempo inteiro. E aí, obviamente, que tem mais coisa envolvida. Mas pra ter esse conforto aí, a equipe precisa de muitas coisas, né? E é por isso que eu gosto tanto do trabalho do GodSense que você viu jogando aí hoje. Eu já comentei isso outras vezes na transmissão. Quando eu tava lá atrás assistindo eles treinar no México, eu pude ver a atmosfera do time deles. Pude ver a maneira com que eles se comportam jogando. Como eles conversam entre eles. Como eles lidam com os momentos tensos do jogo. Como eles estão apoiando um ou outro companheiro de equipe. E, obviamente, eu já tive várias equipes, né? Durante minha carreira. Alguns times que eu estive também tiveram isso. E eu consigo ver que isso é um grande diferencial, sabe? Talvez falte ainda um pouco pra GodSense virar a Navi. Óbvio que sim. Essa molecada tá no começo da carreira. Tem muita estrada pela frente ainda. Mas, pelo menos, parte da fórmula do sucesso eles têm. Então é muito bonito de vir eles jogar. Então essa conquista que já era esse top 6 nesse campeonato. coroa esse trabalho que eles vêm fazendo. Acho que o mundo aí devia dar uma grande moral. Deixar uma mensagem de apoio pros caras. Porque o que eles fizeram hoje é um grande feito, galera. É um grande feito. Time brasileiro que veio de qualificatório lá no NA. Jogando o ano inteiro no NA. Se sacrificando. Sem esporte garantido em nada. Garantindo as vagas do campeonato com as vitórias. Bateu a fúria pra estar nesse campeão aqui. Tá chegando agora nos playoffs. Então deixe a sua mensagem pros caras. De apoio. Parabenize. Porque com certeza eles vão gostar desse apoio de vocês. É legal quando a gente sente que o trabalho que a gente tá fazendo é valorizado. Então vocês estão aqui hoje na stream. Só o fato de ter aqui mais de milhares de pessoas assistindo já é um grande feito. Mas se vocês tirarem um pouquinho do dia de vocês aí pra deixar uma mensagem pessoal ali pros que vocês gostam mais. Pra toda a equipe, nas redes sociais. Eu acho que isso vai dar um gás ainda maior pra eles. Continuar nessa trajetória aí. Quem sabe ir buscar as cabeças no título aí, cara. Se é isso hoje em dia, meu amigo. É momento. Hoje em dia é qualidade. O molecada tá mostrando aí que tem como jogar com os grandes times de igual pra igual. E eles podem ir mais longe nesse campo. Com certeza. Enfrentou o Meroyke. Ganhou top 5 do mundo. Enfrentou o Mabig. E eu falava, cara. Eu falei assim. No Major ficou um gostinho diferente pra GodSend. Porque eles tomaram 0-3. Mas eles não eram um time de 0-3, velho. Eles pegaram três adversários super difíceis. Eu falei assim. Não é? Eles pegaram três adversários que, mano. Todos eles eram favoritos, velho. E esse time da GodSend é um time que pode tranquilamente chegar numa segunda fase de Major ali no New Legends Stage, velho. Então é mais ou menos isso aí. Faço aí da aula do Fallen apenas o presente. Tamo junto, viu, professor? Bom treino. Valeu, Gal. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso.